Passion Passion Carro Mendes agora aqui na João Colim porque eu estou na Globo Renault da João Colim Tem Globo Renault também no bairro Glória na 15 de novembro São duas lojas aqui na Manchester Catarinense com ofertas incríveis E esta é a semana, Augusto Cesar, pra quem quer levar para casa o Renault Zero Kilômetro, bom dia Bom dia, é isso aí Essa semana a gente tem umas ofertas totalmente diferenciadas Com carros completos, com preços imperdíveis e parcelas pequenininhas Muito bem, quer um Renault? Vem pra Globo Renault Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você nesta semana aqui na Globo Renault da João Colim Este Renault Sandero ele é completo, completasso Por 4.900 de entrada Mais parcelas de 899, 899 na parcela Me fale um pouquinho desse Sandero aqui, Augusto Então, esse carro, Fabio, é super completo mesmo Ele tem ar-condicionado, tem direção elétrica hidráulica Tem vidros elétricos e travas elétricas E 3 anos de garantia E aqui na Globo Renault, além da linha Zero Kilômetro, tem também os seminovos Olha só o que nós preparamos no setor dos seminovos Fox Highline Este é câmbio de 6 marchas Ele é completão 2016 Com apenas 40 mil quilômetros rodados A FIPE é 43.800 Aqui nos seminovos da Globo Renault Só 39.900, eu disse 39.900 Agora, olha só Este Jerry QQ é 1.0, ele é completão 2018 A FIPE dele é 27.000 Aqui nos seminovos da Globo Renault Só 23.900 23.900 Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Globo Renault Nós preparamos para você Este é HB20 Comfort Este é 1.0, ele é completão 2017 A FIPE é 37.200 E aqui nos seminovos da Globo Renault Dá por 34.900 34.900 É preço bem abaixo da tabela FIPE Para você vir para cá e trocar de carro Aqui na Globo Renault Da Jocolim Na linha Zero Kilômetro para esta semana Tem o Renault Captur com taxa zero em 36 vezes Taxa zero em 36 vezes para o Captur E para fechar o pacote de ofertas Na linha Zero Kilômetro Tem Renault Kwid Life completão Onde você vai dar mil de entrada Mais parcelas de 899 É uma mega promoção neste Kwid aqui, Augusto É isso aí Este Kwid é super completo, Fábio Ele tem ar-condicionado Direção elétrica 4 airbags Vidros elétricos Travas elétricas E som E a parcelinha é 899 Com apenas mil reais de entrada Mil reais de entrada Esta é a sua oportunidade Para levar um Renault Zero Kilômetro Para a sua garagem Afinal de contas A Globo Renault Tem ofertas incríveis Esperando por você A Globo Renault A Globo Renault A Globo Renault